Eu vou, é o Senhor que me leva a descansar Juntas com Ti, de águas puras Repousar-te, eu vou, minhas forças O Senhor vai animar Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Dos caminhos mais seguros Juntos dele eu vou E pra sempre o Seu nome eu honrarei Se eu encontro mil avisos Dois caminhos eu vou Segurança, o seu pretério Em suas mãos Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará Tu és Senhor, o meu pastor Por isso nada em minha vida faltará Tu és Senhor, o meu pastor Tu és Senhor, o meu pastor